MulaI a caia, Malora, na glória que a muralha cai Gira que a muralha cai, enquanto você canta Eu não tenho a glória que a muralha cai Agora que está forte, grita que a muralha cai Enquanto você se olha, não tem muralha mais Vamos já, vem cá Vamos já, vamos criança Fica de pé criança Fica de pé igreja Eita você está no portão do general E ele está passeando aqui nesta noite Ele está nessa reunião Ele é um convidado especial A ele que brinda com o meu pai Josué, meu servo Moisés é morto Assim como fui do ele Serei com você Josué, anda levanta o povo Sante briga porque hoje Coisas novas irei fazer Josué, faça o dia de ordem Esse negócio é mistério Achando o que irá com Deus Eu sei Ao som da música, esse muro vai cair Quando as pessoas me dão E esse muro vai cair Mas já que a muralha cai Agora que a muralha cai Grita que a muralha cai Enquanto você canta Não tem muralha mais Mas já que a muralha cai Agora que a muralha cai A glória, a glória, vida que a muralha cai Enquanto você canta, não tem muralha mais Mas acha que a muralha vai cair Enquanto você dá glória aqui O teu glória começa a subir E Deus se levantou e a muralha Mas acha que a muralha vai cair Enquanto você dá glória aqui O teu glória começa a subir E Deus se levantou e a muralha A muralha do desemprego A muralha da confusão A muralha da comida E a da perturbação Hoje aqui neste lugar Fica aí, eu pego Enquanto você dá glória aqui Já tem muralha caindo A muralha da sua A glória, a glória, a glória A muralha já cai Agora, agora, agora A muralha só quebrou Já tá quebrando, já tá quebrando Já tá quebrando, já tá quebrando Já tá quebrando, já tá quebrando Já tá quebrando Já tá quebrando O verdeiro do diabo De cima Mágica a muralha Espírito desfilei E as minhas Novidando Agora O salto A muralha da nossa A pressão Nas minhas A mente A nossa A muralha É na sangue 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 Nas minhas A muralha da minha Quando a morte Foi cagado No chão Não chegou primeiro Era pra ter morte Mas o don da vida Chegou Mágica a muralha Cai Da glória É na sangue A muralha Grita que a muralha Cai E na minha muralha cai E na minha muralha cai Enquanto você canta Não desestarei a dor Tá acabando? A mágica é a muralha Espírito de morte Sai daqui E na minha muralha cai 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 Espírito sustenta Bate retirada No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Não tem muralha Espírito de morte Espírito de morte Bate retirada Jesus Amém Ao A